Hoje eu quero falar de um assunto que quem acompanhou os últimos vídeos já tá acostumado. A aposentadoria da antiga SK. E agora é a vez do Coldzera. Basicamente o Coldzera comentou em live sobre a aposentadoria do Fê. E ele mais do que ninguém entende que chega uma hora que essa vida cansa. E você só quer descansar e aproveitar tudo que você não pôde por justamente estar vivendo a vida de um pro player. E não é difícil de perceber que logo logo a vez do Coldzera se aposentar vai chegar. Afinal dentro de uns 2 ou 3 anos a SK inteira vai estar aposentada. O Fê e o Fênix já foi, o Fallen tá no seu último ano e o Coldzera soltou essa frase no meio de uma live sua. O que eu acho do Fê ter aposentado? Cara, tava cansado né? Fez uma decisão que logo menos estaria fazendo também. Não demorará muito não. Então até mesmo o Coldz já admitiu que não vai demorar muito até ele se aposentar. Eu chuto que ele joga por mais uns 2 anos. Vai jogar esse ano de 2023 e provavelmente se aposente no final de 2024. E eu acredito que o Taco vai se aposentar junto com o Coldz. Seria lendário a dupla da Coldz se aposentando junto. Literalmente uma das maiores duplas da história que conquistou o mundo juntos e talvez vai se despedir do jogo também juntos. Então eu acho que temos até 2024 pra acompanhar a antiga SK Gaming no CS. Porque no final do próximo ano, todos eles vão se aposentar. E é rapaziada, esse é o último resquício dos tempos de ouro do CS brasileiro. Porque a boa fase pode ter passado. Mas os jogadores que fizeram parte dela ainda estão presentes. Mas agora a gente sabe que é por pouco tempo. Então quem viu, viu. Porque sinceramente, mano, eu acho muito difícil a gente voltar a ter um time BR no topo do mundo outra vez. E você pode até falar, mas e a FURIA? Então, mano, quem acompanhou a LG em 2015, antes mesmo deles chegarem na fase de ouro e começar a ganhar alguma coisa, sabe que a FURIA não lembra nem um pouco a LG em 2015. Porque a relação que podem fazer é que a LG nesse ano também conseguia alguns resultados e uma hora ou outra a gente ia ganhar algo. E parece ser o mesmo caso da FURIA, né? Então, meio que não. A LG era bem diferente. Em 2015, era garantido que a LG quase sempre ia chegar na semifinal de algum campo. Antes da gente entrar na era de ouro, que foi em 2016, de 6 campeonatos que a LG jogou em alto nível, em 4 deles a gente chegou, pelo menos, na semifinal. E nos outros 2, a gente caiu nas quartas pra uma equipe muito boa. Então entende como a LG de 2015, a gente sabia que eles iam longe, mas parecia só faltar uma peça ou outra no time pra essa equipe decolar? E assim, cara, como eu posso dizer, a fase de ganhar algum campo era muito mais visível que ia chegar nessa LG. Enquanto na FURIA, eu particularmente não consigo ver isso. Eu dei uma olhada e esses foram os resultados da FURIA nos últimos campeonatos. Então entende como é impossível comparar aquele time de 2015 com a FURIA atual? Porque hoje em dia, a melhor equipe brasileira que a gente tem parece estar muito distante de conseguir ganhar alguma coisa. E é por isso que eu digo, quem viu aquela época teve sorte, porque é muito difícil a gente ver aquilo outra vez. E o Coldzera que foi um dos grandes responsáveis pela era Brasil no CS, e além disso, é o melhor jogador brasileiro da história do CS, vai se aposentar. E só uma observação, eu falei melhor jogador e não maior. Não tem discussão que o Coldzera é o melhor jogador que o Brasil já teve. E os números meio que falam por si só. Duas vezes seguidas, o melhor jogador do mundo. Maior, eu acredito que seja o Fallen. Porém, em questão de habilidade, não tem discussão. Eu lembro que em 2016 e 2017, independente se tivesse 2x5 ou só o Coldzera, se fosse o Coldzera, ainda dava pra acreditar. O cara era simplesmente de outro planeta. Eu posso citar só de cabeça algumas jogadas dele que eu vi ao vivo, como o 1x3 contra a Faze, o clutch absurdo na Mirage contra a Mousesports, é claro também o No Scope pulando, o clutch dele contra a C9 também, e cara, se eu fosse listar aqui nesse vídeo, teria pelo menos uns 15 minutos. Mas assim cara, como foi com Fallen, Faye e Fenix, a hora do Coldzera também tá chegando. E o melhor jogador brasileiro da história do Counter-Strike tá chegando no seu fim de carreira. Mais uma lenda logo logo vai pra mesma estante do falecido CS de 2015. E quando eu falo CS de 2015, eu tô me referindo àquela época onde tudo era diferente. Nesse instante, já temos Get Right, Pasha Biceps, Olof Master, Forrest também, todos esses jogadores que nessa época do CS eram lendas, agora não jogam mais. Mas tudo que eu falei aqui, e principalmente a questão da Fúria, é só a minha opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda dela, e o que você acha da aposentadoria do Coldzera. E aí Legenda por Sônia Ruberti